A Assembleia do Povo Indígena Guarani está sendo realizada no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. A reunião conta com cerca de 800 indígenas que elegem até sexta-feira líderes para diálogo com a política e o judiciário, na luta pela demarcação das terras guaranis. O repórter Paulo Júnior compareceu em um encontro na cidade de Eldorado. A Assembleia Geral do Povo Guarani e Urupá discute a garantia da demarcação das terras indígenas pela Constituição. Cerca de 900 indígenas estão reunidos na aldeia Tukuari, na cidade de Eldorado, sul do estado de São Paulo, Vale do Ribeira. A Assembleia acontece a cada três anos, elegendo os coordenadores para um trabalho em prol dos direitos da população guarani. A Assembleia também conta com assessores formados em direito do povo guarani que atuam em prol de poder valer o princípio da Constituição e a defesa da demarcação das terras. O indígena Rodrigo é formado em direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Rodrigo atua como assessor voltado às garantias jurídicas de demarcação de terras do povo guarani. Nesses últimos cinco, seis anos a gente sentiu um endurecimento nas estruturas do judiciário também, para ter abertura nesses diálogos sobre demarcação de terras. A FUNAI, por exemplo, afirmou a partir de um documento que não iria mais monitorar, acompanhar, assistir as comunidades que não tivessem o seu processo de demarcação concluído. Portanto, só iriam atuar em terras homologadas. E as terras não estão demarcadas exatamente por conta da morosidade do Estado brasileiro em demarcar. A reunião também enfatiza que a defesa da vida do povo guarani significa uma população de aproximadamente 250 mil pessoas na América do Sul. É uma assembleia que reúne quase mil guaranis e eles partilham um pouco essa realidade social, administrativa deles, a ponto de se organizarem cada vez melhor para a defesa da terra, para a defesa da vida. Paulo Júnior para o Jornal da Vida.